Começou com problemas, né, pra quem tá na estrada, os motoristas que precisam circular pelo contorno leste, contorno norte, contorno sul, né, contorno leste e tal, enfim, por ali, porque é o seguinte, mas o problema é no contorno leste, na BR-116. Um caminhão bateu numa passarela no sábado e até agora ainda tem desvio na pista sentido Ponta Grossa da BR-116, tá? Tá? Daqui a pouco o Tiago Silva vai conversar com a gente ao vivo pra contar como é que tá a situação por ali. Antes eu quero trazer pra você esta reportagem dele. Acompanhe comigo. Na estrutura da passarela é visível a rachadura. Um caminhão que carregava tanques com destino ao Mato Grosso colidiu contra a passarela do contorno leste no bairro Quisiana, em São José dos Pinhais, no final de semana. Como precaução, a pista sentido norte foi fechada. O trânsito foi desviado para a marginal. Com isso, uma longa fila se formou. O trânsito ficou lento. Para evitar que a passarela venha abaixo, a concessionária instalou uma estrutura metálica no local. Engenheiros, nesta segunda-feira, analisam possíveis riscos de desabamento da estrutura. Por isso, a necessidade de interdição total da pista. Apesar de sinalizada com a altura máxima permitida, o motorista que transportava a estrutura que bateu na passarela não estava atento, ocasionando o acidente. A carga não chegou a cair na pista e, nesta segunda-feira, seguiu viagem ao Mato Grosso. Se a situação para o motorista que trafega aqui pela BR-116, no contorno leste, é difícil para o pedestre, a situação também não é diferente. Essa passarela aqui liga dois importantes bairros da cidade, com comércio, com escolas. E os pedestres hoje precisam caminhar mais de meia hora, um quilômetro de caminhada, para não se arriscar. Entre ônibus, caminhões e carros que trafegam aqui no contorno leste. Mesmo com a interdição da passarela, muita gente se arrisca. Prefere andar na estrutura comprometida do que dar uma volta grande. Como é que fica aqui para vocês sem a passarela? Passando assim, desse jeito. Mas está perigoso lá. Bem perigoso. Valeu. Mas vale a pena se arriscar? Tem que trabalhar, né? Este casal tentou atravessar pela passarela, mas resolveu voltar com medo. Eu vi que você tentou passar ali. Isso. Está perigoso? Está perigoso. Está bem complicadinho ali. Está bem rachado ali. Para vocês aqui fica difícil? A passarela ficou bem complicada aí, né? A falta que faz o pessoal atravessar em ABR e tudo, né? E como é que vai fazer para atravessar para lá de lá agora? A volta é grande? Eu não sei como é que eu vou fazer agora, mas a gente vai... A gente que é motoqueiro, no caso, vamos ter que fazer o retorno tudo lá certinho. Às vezes quando vem entrega para fazer, a gente deixa a moto aqui no posto e faz entrega lá, né? Agora a gente tem que fazer a volta toda na rodovia para voltar. Você subiu lá. Está perigoso? Está, está. Está quase caindo. Está muito perigoso. Tudo rachado lá. Não vale a pena se arriscar? Não, não vale a pena se arriscar. Ali está complicado. Ainda nesta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer uma vistoria no local para ver se há riscos na região. Por enquanto, o importante é ter paciência ao transitar pelo local e evitar a passarela. Tiago Silva está ao vivo comigo aqui. Ô, Tiago, problema para atravessar por baixo, problema para cruzar a 116 pela passarela. Está difícil a vida do pedestre por aí. E a vida do motorista, como é que está, Tiago? Boa tarde para você. Oi, Jásson. Boa tarde para você. Ótima semana para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. Está bastante complicado. Aqui o quilômetro 96 mais 800 metros da BR-116. Luciano Chinasso vai abrir a imagem só para você ver. É muito caminhão que passa aqui, viu, Jásson? É o caminhão que vem lá de São Paulo pela BR-116, que para cortar Curitiba e seguir em direção aqui a São José, ao interior do Paraná, ele corta por aqui, aqui pelo contorno leste, BR-116. O fluxo é pesado. A fila é gigante, é quilométrica, né? Muita gente passando aqui, já encostando quase lá na BR-277. Tem, inclusive, aqui nessa região, um posto da Polícia Rodoviária Federal. A gente entrou em contato, a produção do Balanço Geral entrou em contato com a concessionária que administra esse trecho aqui da rodovia e a obra está sendo realizada nesse momento. Veja você, Jásson, a pista deve permanecer fechada até o feriado da Páscoa. Essa é a informação que a gente recebeu, porque essa estrutura, ela foi, sim, de alguma maneira comprometida, como a gente mostrou ali, tem uma rachadura, existe um risco, porque como passa caminhão muito pesado aqui, o trânsito é intenso, existe uma movimentação da estrutura e isso pode desabar. Então, o que a concessionária está fazendo nesse exato momento? Eles colocaram aquela estrutura metálica ali para sustentar a passarela e eles, de alguma maneira, ali, vão tentar unir essa parte que foi atingida pelo caminhão, pelo caminhão que carregava tanque. A gente pode ver aqui, o Chinaço vai mostrar que existe aqui a sinalização. Tudo bem que não é lá uma grande sinalização ali da altura, né? A pessoa já vê meio em cima, mas tem a sinalização aqui. E essa carga que seguia em direção ao Mato Grosso, o Jásson, ela acabou batendo aqui na tarde do último sábado. Então, já ao final de semana, foi uma situação bastante complicada aqui no Contorno Leste. Nós estamos num bairro bastante importante aqui, um bairro enorme, que é o Jardim Kisizana, que é o lado direito aqui da BR-116. Do lado esquerdo, a gente também tem ali o Rio Pequeno, o Jardim Jurema. Então, a gente tem escolas aqui na região, a gente tem a UPA do outro lado, a gente tem mercado, a gente tem empresas. Então, as pessoas ficam cruzando todo esse espaço aqui. Tem essa tela que evita que as pessoas aqui, os que os pedestres atravessem pela rodovia, já teve gente que morreu aqui. E aí, o que está acontecendo, Jásson? As pessoas, elas preferem algumas se arriscar na estrutura que está comprometida do que dar uma volta muito grande, mais de um quilômetro de caminhada. É uma volta enorme, é uma volta sem segurança, sem iluminação à noite, é perigoso. Então, a situação aqui é um pouco dramática para quem mora em São José dos Pinhais nessa semana, por conta da interdição da passarela. É o pedestre que não consegue atravessar de um lado para o outro. É o motorista que tem que enfrentar um congestionamento enorme. E a previsão é que a pista seja liberada só durante o feriado da Páscoa. Jásson? Pois é, e Tiago do céu. A doutora Marcia estava voltando da praia, de Superagui, né doutora? Então, estava descendo na sexta. Ah, estava descendo, daí a senhora cruzou por esses caminhões, passou por eles. É, eles estavam na praça de pedágio desativada, eram vários caminhões com essa carga hiperdimensionada, esperando provavelmente para continuar no sábado, né? Pois é, e segundo uma nota da concessionária que a produção me passou, a orientação da concessionária é que eles deveriam diminuir os pneus, né? Para conseguir passar por baixo. A pressão dos pneus, né? Ou seja, da suspensão dos pneus, enfim, para baixar a carga. E não foi feito isso, por isso, é, que, para fazer um transporte desse, você precisa de várias autorizações, né? Tem batedores, tem batedores, né? Tem concessionária, enfim, um monte de coisa. Você não vai botar um volume desse na estrada, assim, sem autorização. Aí é o seguinte, não foi obedecido isso. Segundo uma nota que a produção me passou, que a concessionária teria orientado, né? A transportadora que faz, que leva aí essa carga excedente, dessa carreta, né? A fazer isso. E não fez, não diminuiu a pressão dos pneus, a suspensão, ou seja, não baixou a suspensão para passar nesse viaduto, que tem 6,4 metros de altura. Então, você imagina que realmente o negócio ali é alto. Agora é o seguinte, imagina isso aí, gente. Hein? Imagina isso aí, só depois da Páscoa ficar pronto, hein? Dê uma olhadinha, você dê uma olhadinha aqui, o Chinasso mostrou para a gente a fila de caminhões que nós temos já agora. Imagina isso daqui para a Páscoa, gente querendo terminar a sua viagem, entregar, gente que está querendo voltar para casa, a semana vai ser uma loucura. E com essa pista interditada, isso será que vai influenciar também para quem vai para o norte do Paraná? Provavelmente. Pode mexer em todo o contorno, né? Porque você mexeu de algum ponto do contorno, você tem o risco de congestionar a outra ponta. Então, vai ficar realmente muito complicado. E tem também quem vai descer para o litoral, quem vem do interior, que vai em direção a Guaratuba, praias de Santa Catarina, que vai também em direção ao litoral paranaense, vem lá do interior, vai pegar o contorno ali, né? Vindo da 277, vai sair lá da outra ponta, será que vai enfrentar muito trânsito também? Mas eu quero saber nesse momento, Thiago, da 277, como é que está a situação? Porque inclusive a Polícia Rodoviária Federal já disse que vai fazer algumas restrições, vai trazer novamente algumas restrições nesse feriado de Páscoa para o fluxo de caminhões pesados na 277 para tentar amenizar esse problema. O que você tem de informação a respeito disso, Thiago? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos seguir o barco. Meio-dia, mais nove minutos agora, meio-dia, mais nove minutos, caiu o nosso sinal com o Thiago. Caiu o sinal. Antes que caia o sinal, do que cai a passarela, né? Melhor o sinal do que a passarela. Agora vai ter que fazer obra lá para o negócio resolver. Não sei se não vai ter que trocar tudo naquela passarela lá, hein, doutor? Não sei, não. A avaliação, né, o que mexeu na estrutura pode realmente dar PT, né? Ou seja, dar perda total e tem que refazer. É isso que talvez eles estejam até avaliando agora fazendo esse suporte, né? Muito bem. Voltou o nosso Thiago Silva. Thiago, fala para mim das restrições para o feriado de Páscoa na 277. Thiago. Vamos lá, Jásson. Por conta do movimento intenso esperado aqui nas rodovias que cortam, né, Curitiba, que levam ao litoral do Paraná e todo o problema que a gente já falou aqui no Balanço Geral, de pedra que caiu, de rodovia que está fechada. Na BR-277, por exemplo, Jásson, a Polícia Rodoviária Federal informa, atenção, motorista que vai pegar a rodovia, né, BR-277 em direção ao litoral do Paraná. Então, restrição na quinta-feira, dia 6, das 2 da tarde às 8 da noite, sentido Paranaguá. Então, quinta-feira, das 2 da tarde às 8 da noite. Caminhões, né, não podem trafegar ali na rodovia. Na sexta-feira, dia 7, das 6 da manhã ao meio-dia, vai ter essa restrição na sexta-feira, tá? Aí, no final de semana, domingo e segunda-feira, restrição para quem está retornando para Curitiba. Domingo, das 14 às 20 horas, e na segunda-feira, a restrição é das 6 da manhã até o meio-dia. Essa é a informação. Na BR-377, a situação é semelhante, viu, Jásson? Então, restrição também para caminhões, né, veículos pesados entre, na quinta-feira, das 2 às 8 da noite, né? Na sexta-feira, das 6 da manhã ao meio-dia, existe a restrição, sentido Santa Catarina. E, no domingo e na segunda-feira, entre domingo, entre meio-dia e 6 da tarde, e na segunda-feira, restrição para caminhões entre 6 da manhã e meio-dia. E a informação da Polícia Rodoviária Federal, Jásson? Muito bem. Se você ficou meio na dúvida em relação a alguns dos horários, pode acessar também o nosso portal RIC+, e durante a semana a gente vai continuar falando disso, atualizando, trazendo a informação, né, para que você possa ficar bem informado antes de pegar a estrada, que é muito importante. Muita gente viaja nesse feriado de Páscoa, né, sexta-feira santa, enfim, para todo lado, né, para o litoral, como também sentido interior do nosso estado. Vamos seguir acompanhando, mas que situação que a gente vive, né? Vamos falar a verdade, nós estamos abandonados. Nós estamos abandonados, doutora. Praticamente ilhados. Praticamente ilhados, né, porque 277 desse jeito, aquelas obras que não terminam nunca, né, e não vão terminar tão cedo, e não vai terminar tão cedo. Tá? A 376 também com as suas restrições, né? Agora esse problema aqui na passarela, que é exatamente na 116, que faz parte do contorno. Quer dizer, gente, como disse a doutora Márcia, estamos ilhados. Entre aspas, né, gente? Praticamente ilhados. Daqui a pouco, é. Quase. Não, daqui a pouco vou dizer, o cara falou que não é isso, né? Entendeu? Você entendeu, né? Você entendeu? Ok. Motorista que estaria...